Olha aí o pessoal, o Rod está fazendo um trabalho elogiável, que é um grande documentário sobre o cinema brasileiro, ouvindo todas as correntes, é uma coisa plural, democrática e será seguramente um grande documentário. É uma iniciativa que precisa ser apoiada e vamos apoiá-lo, não só como assistentes, mas contribuir também para que ele possa ter uma continuidade de produção, fazer um acabamento de finalização do filme bem feito, para ter um grande produto de promoção do cinema brasileiro. Aqui e lá fora, porque isso seguramente vai ser utilizado inclusive em televisões internacionais.